Fala, galera! Bom ou não, professor João Batista? Hoje nós vamos finalizar a nossa série de interpretação de texto com quatro aulas. Hoje, a quarta aula. Top, top! Muito bom, galera! Já aproveite, dê o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, aproveite e acione o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos que vamos disponibilizar para toda a galera aqui no YouTube. Tranquilo? Muito bom, galera! Nós hoje estamos com a nossa quarta aula de interpretação de texto. Os links das primeiras aulas, eles estão aí na descrição do vídeo, tá bom? É isso aí, galera! Hoje nós vamos aprender um pouco mais e nós vamos dar um resumão das últimas aulas, tá? E claro, com novos conteúdos, com materiais bastante interessantes que eu creio que vão ajudar toda a galera aí na hora de fazer uma prova de interpretação e compreensão de texto, beleza? Vamos lá, galerinha! Vamos passar! Bom, como eu já falei, né, filhão? Todos os assuntos aqui já foram abordados em aulas anteriores, mas é muito importante a gente fazer uma pincelada rápida aí para a galera compreender realmente todo o nosso projeto e toda a proposta. Bom, a linguagem coloquial, que é um assunto que cai muito em provas de concursos públicos, é aquela linguagem falada no dia a dia, né? É aquela expressão que normalmente você não utiliza em um texto padrão, você não utiliza em um documento oficial, em uma dissertação. É o dia a dia mesmo, né? Esta linguagem que não existem tantas regras de língua portuguesa aí para você falar. Um exemplo, né? A gente conta até três. A pergunta é, esta expressão, ela está certa ou ela está errada, filhão? Esta expressão, ela está certa dentro da linguagem coloquial, mas dentro da padrão, né? Há um desvio. Mas qual é o desvio? É a expressão, filhão? A gente, né? Esta expressão aqui, dentro da norma padrão, está errada. Você não pode falar. A gente conta até três, né? Dentro do padrão culto da língua. Mas dentro do coloquialismo é absolutamente aceitável. Cuidado, tá? A gente contamos até três em hipótese alguma. Esta expressão, ela está no singular, logo, o verbo também vai ficar no singular. Pode falar à vontade com seu amigo, com sua amiga, com seu pai, sua mãe, seu esposo, seu esposo, seu namorado, sua namorada. Fique à vontade, tá bom? Só não pode escrever isso em um texto padrão, em um documento oficial. Bom, esta é a linguagem coloquial. Vamos também passar para a questão do texto expositivo e o texto argumentativo, que eu tenho falado muito em minhas lives, né? Opa, caiu aqui. Por falar em live. Ai, Jesus. Estas coisas acontecem. Eu poderia... Eu poderia muito bem cortar o vídeo, né, filhão? Mas eu gosto muito desse improviso. É muito bacana tudo isso. Acho que a coisa fica mais natural. Tenho falado muito em minhas lives, né, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, né? Sobre a questão dos tipos de texto, o argumentativo, o expositivo, o injuntivo, várias outras linhas de pensamento, vocês podem acessar, tá bom? Muito bom. Então, o expositivo, né, ele é de cunho informativo, sem defesa de tese, tá? Por exemplo, o setor educacional enfrenta grandes desafios relacionados à evasão escolar. O texto expositivo, ele é um texto de cunho informativo e também dentro do padrão culto da língua. Ou seja, você não pode utilizar linguagem coloquial dentro de um texto expositivo, né? Porque a linguagem, literalmente, tem que ser denotativa. Não pode haver figuras de linguagem. Mas um detalhe interessante é que não há defesa de tese. Essa defesa de tese é porque você não pode dar a sua opinião sobre algum tipo de assunto. Por exemplo, o argumentativo, ele tem praticamente a mesma linha de pensamento que um texto expositivo. Mas a diferença é que dentro de um texto argumentativo, nós temos a defesa de tese. Exemplo, né? É necessário que a sociedade se mobilize no sentido de criar projetos sociais que lutem contra a evasão escolar. Professor, onde está a defesa de tese, filhão? Aqui está ela, é necessário. Ou seja, se você está dizendo para a pessoa que é necessário que ela faça alguma coisa, você está dando um conselho, você está se posicionando diante de um determinado assunto. Isso que é defender uma tese, né? É importante que o governo faça a parte dele, visto que você também tem que fazer a sua parte. Aí você já está defendendo uma tese, né? Quando você defende uma tese, nós estamos diante de um texto argumentativo. Esta é praticamente a diferença básica entre um texto expositivo e um texto argumentativo. Vamos, então, passar para a nossa próxima tela. Eu falei bastante sobre isso aí nas aulas anteriores, né, filhão? E vamos, então, pincelar o assunto para a galera aí. Primeira informação. Tente acertar a questão apenas com a leitura do título. Ah, mas não tem jeito de acertar uma questão apenas com a leitura de um título. Filhão, primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, aqui está escrito assim, ó. Tente. Sabe o que é tentar? Você vai tentar acertar. Primeiro, porque você deve tentar. Segundo, porque há provas, há títulos de provas que eles mesmos, somente os títulos respondem à questão. E eu também falei sobre isso aí em aulas anteriores, cujos links se encontram disponíveis aí para a galera assistir, tá bom? Bom, é claro, não são todos os textos, em todos os títulos que você vai observar, informações que realmente vão responder às questões, tá? Outra informação bacana e top, top, que a galera não pode esquecer. Ganhe tempo nas questões de português. Exatamente, filhão. Você sabe que as bancas, elas colocam textos quilométricos. Nós vamos ver uma questão aqui com um texto quilométrico, né? E aí eu te pergunto, para que você vai ler um texto na totalidade, né? Visto que a banca vai te fazer alguma pergunta sobre gramática. Existem provas, filhão, que, por exemplo, existe um texto lá de 250 linhas, aproximadamente. E as perguntas que as bancas fazem são somente perguntas em relação a português. Qual é a função sintática da palavra negrita que está na linha tal? Pelo amor de Deus, né? Qual é a função morfológica da palavra tal que está no segundo parágrafo? Eu vou ficar lendo texto, lendo e relendo textos quilométricos para responder qual que é a função sintática de uma palavra negrita? Eu vou lá na palavra negrita, já bato o olho nela lá e vá, 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 leio e já faço a minha análise? Porque o que acontece é o seguinte, eu sei, filhão, que existem textos de provas, né? Que as bancas colocam lá e as bancas só perguntam informações relacionadas a um texto, tá? Eu sei, interpretação. Mas quando se trata de gramática, filhão, você não precisa realmente ficar lendo e relendo esses textos quilométricos, principalmente porque quando a banca, ela utiliza uma informação de português, ela mesma já direciona você lá para a linha do texto ou para o parágrafo, né? Isso realmente é muito importante, legal? Bom, outra informação muito bacana aqui, filhão, leia apenas o fragmento ou parágrafo, né? Que a banca direciona o candidato. É exatamente o que eu acabei de falar sobre gramática. Mas você poderá também utilizar este recurso para interpretação de texto. A banca coloca lá, por exemplo, um texto lá de 800 mil palavras. Quem suporta isso, né, filhão? Coloca lá. Aí ela vai perguntando para você assim, ó, na linha 4 ou no parágrafo 4, não sei das quantas, o autor se sentia incomodado por causa da presença, não sei das quantas. Qual é a visão que o autor tinha quando apareceu o lobisomem, não sei das quantas. Filhão, eu não preciso ler o texto todo. A banca está falando com você, que é no parágrafo 4. Vai no parágrafo 4, criatura. Leia o parágrafo 4. Se é na linha 12, vai na linha 12, leia a linha 12. Pode ficar lendo o texto todo como um louco, como um psicopata, porque isso não vai rolar. Vocês vão ver, daqui a pouco vou te mostrar um texto quilométrico de prova. E vocês sabem que, atualmente, as bancas têm utilizado textos muito grandes, né? E na grande maioria das vezes, não em todas as vezes, na grande maioria das vezes, os textos deles não respondem as perguntas. Quem conhece o meu trabalho aí, quem já é inscrito no canal, ou quem já adquiriu algum curso comigo, sabe muito bem sobre o que eu estou falando. Top, top, galera! Vamos lá! Vamos passar, então, para a nossa próxima tela. Vamos ver o que o professor tem para hoje. Vamos lá! Aqui está, filhão. Eu aqui, eu peguei um texto de uma prova, de uma questão que eu vou te mostrar, lá no cafundó do juda, está lá embaixo, tá? Agora, eu não vou ler esse texto todo, não. Estou arrepiando. Olha só o interessante. Contenção e repressão. O que será isso, tá? Não sei. Vamos analisar. De uma coisa eu falo. Coisa boa não deve ser, tá? Então tá, a cidade é nossa. Li essa frase, tatá, 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 beleza, muito bem. Inham, inham, inham. Olha só, filhão, vê se tem lógico um negócio desse. Alunos e candidatos que aspiram a cargos em concursos públicos, independentemente da área, eles leem o texto duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Ah, por favor, né? Aí tem aqui na referência, que eu não vou ler referência pra ninguém. Já está aí. Até que enfim, Fundep. Beleza? Uma questão da Fundep. Agora, olha só, filhão. A cidade é nossa. Beleza, ponto. Grifou nossa. Puxa vida. Será que a banca me fez ler um texto de 400 bilhões de palavras pra me perguntar o que é nossa dentro da gramática? Será que ela vai perguntar se nossa é pronome possessivo, demonstrativo, se é sujeito, se é predicar? Ah, por favor. Não, mas não é. Não é tanto. Nessa questão, não. Linha 1. A banca já direcionou você para a linha 1. Assinale a alternativa, que melhor explica o sentido da palavra destacada no trecho acima. De acordo com o texto, a cidade é. Ah, top, top. Então, a banca, ela está perguntando pra mim qual que é o sentido desta palavra, né? Ainda bem que ela me perguntou se é pronome demonstrativo, se é pronome possessivo, se é pronome relativo ou se é tantas outras coisas dentro da gramática aí. Belezinha. Aí, olha só, o candidato tradicional, com certeza, vai lá no texto, lê o texto todo, né? Agora nós, vamos partir do seguinte princípio. A banca não está direcionando você para a linha 1? Meu filho, vai na linha 1, pega o texto, leia a linha 1 e tente entender. Se entendeu, entendeu. Não entendeu, não entendeu. Aí, se eu não entender, eu posso ler tudo. Filhão, eu estou arrepiando. É monstro, filhão. Preste atenção. Tudo na vida depende. Depende das circunstâncias. Depende do que você vai fazer. Depende do tipo de questão que você está analisando. Esta, por exemplo, vai dar pra acertar algumas coisas. Algumas coisas, não. Esta questão aqui, olha, está no papo, está no papo. Sem ler texto, olha só. Vamos analisar o seguinte, olha. Letra A. Aliás, eu vou pegar aqui com você. Eu peguei aqui somente o primeiro parágrafo, tá? Já que é linha 1. A linha 1, eu acho que ela está no primeiro parágrafo, né, filhão? Não é possível que eu não saiba nem isso, né? Que a linha 1 fica no primeiro parágrafo. Olha só um detalhe interessante, olha. Contenção e repreensão. Eu reescrevi o primeiro parágrafo. A cidade é nossa, tá? Aí a banca está perguntando o que significa esse nossa aqui, ó. Li essa frase. Li quem não sei quem é. Descendo uma rua que não sei das contas do barco, tá, 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 tá. Estava escrito em letras e garrafas, num muro recém-pintado. Peraí, peraí. Recém-pintado. E de uma casa. Ah, tá. Estou interpretando, tá? Ela chamou minha atenção. A casa ou a frase? A frase. É a frase que chamou a atenção desse abençoado escrever esse texto aqui. Tá, 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 tá. Deixa eu atenção. E não me saiu da cabeça. O que significa a palavra nossa? Poderia, ó. Poderia. Futuro pretérito. É porque não significa. Significa que a cidade é um bem comum e todos são responsáveis por ela. Opa. Poderia significar isso. Mas, por estar em um muro recém-pintado, estou arrepiando. Lamentavelmente, estou arrepiando. Significava que todos podemos dispor da cidade como bem entendermos. Pera lá. Se o autor disse lamentavelmente, significa, tá, 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 tá. Sabe por quê? Eu estou interpretando que este muro recém-pintado, ele foi pichado por alguém. Só pode. Ah, mas não está escrito. Não, 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 não está escrito. Mas eu estou interpretando. Ele está triste. Independentemente de letras garrafais ou não, ele está triste. Porque uma casa e um muro recém-pintado, o que que significa nossa? Poderia significar isso. Mas, lamentavelmente, significa isso, isso, isso. Porque um muro era uma casa de um muro recém-pintado. Beleza. Então, preste atenção, por favor. Então, nós já entendemos tudo. Agora já dá pra acertar a questão. Vamos voltar aqui nas questões, nas alternativas. E muito cuidado. Eu tenho ensinado para os meus alunos em todo o Brasil, tá, que você não pode pegar técnica se não, filhão. Olha, sabe por quê? Olha só que interessante essa questão. Olha, de indiferentes administradores públicos que assistem à derrocada do espaço urbano sem qualquer reação. Isso é uma coisa o quê, filhão? Isso é uma coisa negativa. De nós, os marginais, os vândalos, os pervertidos, assim como da apática parceira da população que se mostra indiferente e resignada com a destruição. Isso também, filhão, é uma coisa negativa. Olha a letra C. De todos os cidadãos, tendo em vista a construção coletiva coletiva e a responsabilidade comunitária. Isso aqui é uma coisa o quê? É uma coisa positiva. Dos que fazem de maneira nefasta, né? Ou dos espaços públicos, o que bem quiserem, como se a cidade fosse terra de ninguém. Isso também é uma coisa negativa. Olha só, você encontrou negativo, negativo, positivo, negativo, cuidado! Ah, se eu encontrei três negativas e uma positiva, eu vou marcar a positiva. Não marca não, você vai quebrar a sua cara. Não é assim que analisa. Tudo na vida tem um contexto. Tudo depende da situação. Por quê? A banca está perguntando qual que é o sentido desta palavra nossa. Então, com certeza, é um sentido negativo. Por quê? Porque o próprio autor, ele escreveu lamentavelmente. Ele está triste pela situação. E eu não li o texto todo. Eu li apenas o primeiro parágrafo, né? Que tem a primeira linha. Bom, vamos lá, então. Então, é uma coisa negativa. É ou a A, ou a B, ou a D de dado, tá? Tem diferentes administradores públicos que assistem a derrocados ao espaço urbano sem qualquer reação. Não pode ser isso. Por quê? Porque o texto não fala sobre a questão dos administradores públicos lá no parágrafo que nós lemos, nem na linha 1, que nós também lemos. Letra B. De nós. Nós, os marginais. Eu não sou marginal. Eu não vou marcar isso. O autor também que escreveu não é marginal. Nós, os marginais, não. Os vândalos, os pervertidos, eu não sou. Assim como da apática parcial da população que se mostra indiferente, resignada com a destruição. Letra D de dado. Dos. Dos que fazem, de maneira nefasta, ó, daqueles que causam prejuízo dos espaços públicos. Viu que foi pichado? Viu que alguém chegou lá e meteu o mãozão lá e começou a escrever, a cidade é nossa, mas não nós, os marginais, daqueles que fazem da cidade ou dos espaços públicos o que bem quiserem, como se a cidade fosse terra de ninguém. É. Vá pra letra D de dado. Top, top aí, galera. Gostou da aula? Olha, olha, olha. Temos aí vários links na descrição que vão direcionar você aí a outras aulas de interpretação de texto, tá? E se você deseja conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho aí de interpretação de texto 2.0, você também pode se inscrever aí, tá bom? Porque nós vamos direcionar você para uma página para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho aí. Galera, muito obrigado, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.